Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Meu nome é Diva Fernandes e estou aqui hoje para trazer umas curiosidades para vocês que estão me deixando meio mal no trabalho, viu? Pois é. Vejam bem, eu já fiz um vídeo para vocês falando de palavras que são palavras portuguesas, mas que têm um certo sentido no Brasil e outro sentido em Portugal. E, às vezes, tem palavras que não têm sentido no Brasil ou não têm sentido em Portugal. Então, é meio complexo essa questão da linguística, sabe? Então, por exemplo, vou falar para vocês assim. Uma palavra que está me deixando em maus lençóis no meu trabalho. Pois é. X-ato. X-ato. É uma coisa que a gente usa muito. Então, assim, a minha colega, bem próxima de mim, ela já sabe o que que... que eu não sei o que é X-ato. Quer dizer, eu sei o que é X-ato, mas que eu não utilizo essa palavra no meu cotidiano. Inclusive, na minha casa, eu não uso. E lá no trabalho, a gente usa muito X-ato. Então, é aquele... Me alcanço X-ato e aí dá um bug, sabe? Tu fica... O quê? O que que é isso? Gente, X-ato é o estilete. Então, a gente usa estilete seguido uma série de coisas. Quando a pessoa me pede, me alcanço X-ato, eu sei o que que é X-ato para eles. É estilete, eu sei disso. Mas tu tá naquela correria e tu dá aquela parada, sabe? Dá aquele bug no cérebro, assim, e tu, né? Da mesma forma, eu pedindo um estilete para eles, sabe? Até essa colega que é bem próxima, ela sabe o que que é estilete, que é o X-ato, mas ela também, ela dá uma travada até ela compreender o que que eu tô querendo. Mas, assim, se chegam pessoas que não é do nosso convívio, não tão ali todos os dias com nó e percebem ou pedem, aí fica mais complicado ainda. Eu não consigo me acostumar com o tal do X-ato. Estilete, é estilete, é X-ato. Outra coisa, esferovite. Esferovite também, uma coisa que a gente usa muito. Lá no trabalho a gente usa muito esferovite. Gente, é um tal de esferovite pra cá, esferovite pra lá, esferovite pra cá, esferovite pra lá. Tá tudo bem, tu sabe o que que é, sabe? Mas sabe naquele momento, que nem eu falei pra vocês, tem umas outras palavras que eu já tô acostumada, que eu já falo, inclusive, como eles, que eu já entendo, já peço, como eles entendem. Mas tem essas palavras que tá me complicando, sabe? Esferovite é isopor. E me parece que esferovite é o nome correto do isopor, até no Brasil. Mas no Brasil ninguém chama de esferovite, a gente chama de isopor. Ai, meu Deus. Então dá aqueles, sabe, chega alguém que não tá convivendo ali com nós, que não me conhece direito e, enfim, daqui a pouco larga aquela conversa e tal. Isopor, hã? É sempre assim, né? Aí a pessoa, o que que é isopor? Ai, tu tem que dar toda uma explicação. Isopor, esferovite. Ou vice-versa. É complicado essa questão do x-ato e do esferovite. Eu tô demorando pra me acostumar. Isso aí tá complicado. Gente, outra coisa é o autocarro. Autocarro e carrinha. Assim, ó. Aqui a gente não diz, eu tenho um carro. Eu tenho uma carrinha. O carro é carrinha. Todo mundo lá na minha empresa tem carrinha. Como que eu vou me acostumar com isso? Eu não tenho carrinha. Eu tenho um carro. É muito complicado. Isso, assim, isso domina o dia a dia, sabe? É todo... Porque eu acho que isso eu tenho uma negação interior, sabe? Eu tenho uma coisa, assim, que não aceita. Carrinha. Carrinha. Que carinha. É carro? Aí vem o autocarro. O que que é o autocarro? O autocarro é o ônibus. É outra coisa que eu demoro. Só que, assim, o autocarro não é uma coisa que a gente fale tanto, sabe? Não é uma coisa que a gente comente muito. Ah, autocarro, autocarro. Mas quando surge autocarro, eu tenho que... Autocarro, autocarro. O que que é autocarro, sabe? Eu tenho que dar aquele... Aquela parada, assim, estratégia pra conseguir entender. Agora, carrinha, meu povo, tá demais. Eu acho que, assim, ó... É muita palavra diferente, sabe? São muitas coisas diferentes. Mas o x-ávito, o esferovite e a carrinha junto com o autocarro... Só que o autocarro não é tão utilizado. A gente não fala tanto em autocarro. Mas e a carrinha? Gente, tá me dando uma dor de cabeça danada. E eu vou falar aqui com vocês hoje. E amanhã eu vou chegar lá e vão os entrevistas... Ah, para aí, que tem outra coisa. Ah, tem outra coisa que eu tava me esquecendo. Que acontece assim. O dia todo, tá? É quando eu quero simplesmente um durex pra colar alguma coisa. Um durex, gente. Eu quero durex, durex pra colar alguma coisa. Ai, durex é preservativo. Pois é. Mas da onde que eu vou tirar o durex da minha cabeça? Vocês que são brasileiros sabem. A gente fala o tempo todo, durex. Não alcança o durex. Cola com durex. Passa durex. Não. E a minha amiga sempre diz. Só não fala durex. Mas eu não ia falar durex. Então não fala durex. Então tá, eu não vou falar durex. Porque quando eu falo durex, a pessoa que tá lá do outro lado consegue ouvir, sabe? Impressionante. Porque durex... Só que é uma coisa que a gente pede com frequência. Eu canso durex. De vez em quando eu dou adentro, sabe? Ah, me alcança a fita cola, sabe? Eu consigo dar adentro. Mas é bem de vez em quando mesmo, assim, né? O durex é uma coisa muito, muito, muito presente na minha vida. Ai, pessoal. Eu trouxe esses detalhes, assim. Quem sabe, né? Eu desabafando com vocês. Vocês, por favor, aí, se inscrevam aí no canal. Deem o joinha de vocês. Ativem o sininho. Mandem me dizer alguma coisa, sabe? Pra ver se eu consigo me libertar de todas essas coisas que eu me criei. Isopor, estilete, durex, carro, ônibus. Por favor. São coisas muito do dia a dia. É por isso que eu tô tendo tanta dificuldade de me... Enfim, de me reinventar. Então, ó. Dá aquele joinha e se inscreve no canal. Tá bom? Então, beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.